Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe mais uma letra para apresentar e a letra que eu trouxe hoje é a B. É uma amostra simples e fácil de fazer. Consiste em apenas ponto meia e tricô. Eu fiz essa amostra utilizando uma agulha número 5 e um fio compatível. E para fazer essa amostra eu também precisei de uma receita. No caso aqui eu usei este gráfico aqui. Existem vários tipos de gráficos que você pode encontrar na internet. Eu normalmente procuro no Google ou vou direto no Pinterest. Eu tenho aqui essas duas amostras de gráficos, mas eu vou utilizar essa aqui. Existem gráficos de desenhos, de números, existem vários modelos. Eu aqui vou fazer uma nova amostra utilizando o mesmo tipo de material. Vou trabalhar com agulha número 5 e um fio compatível. No caso eu vou trabalhar com essa cor aqui. E para fazer essa amostra eu vou precisar de 14 pontos. Levando em consideração que eu vou trabalhar com dois pontos de bordas no início e dois pontos de bordas no final. Eu vou utilizar também dois marcadores. No caso eu vou usar esses lacinhos aqui. Somente para efeito de separação. Aqui nessa bordinha em tricô e nessa. Então, eu vou trabalhar dois pontos aqui e vou colocar o marcador. E aqui no final também eu vou colocar outro marcador para separar os dois últimos pontos. E aí E aí E aí E aí Oito, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pontos Já posso dar início ao trabalho. E antes de eu começar a fazer a letra, eu vou fazer essas carreirinhas de base. Eu vou fazer quatro carreiras. Essa primeira carreira eu vou trabalhar toda em ponto tricô, para causar este efeito aqui. O meu primeiro pontinho, eu vou passar para agulha, assim, sem trabalhar. É o meu primeiro ponto de borda, mas se você não quiser utilizar o pontinho de borda, ok, pode fazer em tricô. Faço o segundo ponto em tricô e agora eu já coloco aqui um marcador. Vou seguindo essa carreira toda em tricô até os dois últimos pontos finais, onde eu vou fazer o uso do segundo marcador. Dessa forma aqui. Vou colocar aqui e finalizar a carreira com dois pontos em tricô. Esse último ponto também de borda. Fiz aqui a minha primeira carreira de base, vou virar o trabalho e vou repetir essa carreira. Vou trabalhar toda em tricô. Sempre lembrando de manter aqui o primeiro ponto sem trabalhar. Faço tricô, passo o marcador para a outra agulha e sigo fazendo tricô até o final. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, vou passar o marcador para a outra agulha e finalizar aqui com os dois últimos pontos em tricô. Vou virar o trabalho e agora eu estou novamente do lado direito. E eu sei que eu estou do lado direito por causa dessa pontinha aqui do fio da montagem dos pontos. Quando essa pontinha aqui está voltada para o lado direito, normalmente indica que eu estou do lado direito do trabalho. Existem alguns casos raros onde esse lado se torna o avesso, mas tudo depende da receita. Eu vou para a terceira carreira de base e essa terceira carreira eu vou trabalhar em ponto meia. Porém, esses dois pontinhos de bordas eu vou trabalhar em tricô. Eu mantenho aqui o primeiro só passando para a agulha e o segundo em tricô. Passo o marcador para a outra agulha e vou seguindo em ponto meia até o próximo marcador. Eu cheguei aqui no próximo marcador, vou passar para a outra agulha e finalizar aqui os dois últimos pontos em tricô. Vou virar o trabalho e essa quarta carreira de base eu vou trabalhar toda em tricô. Na verdade, esse lado avesso é todo em tricô. Mantenho aqui o primeiro pontinho só passando para a agulha sem trabalhar e sigo fazendo tricô até o final. Eu cheguei aqui no finalzinho, vou passar o marcador para a outra agulha e finalizar aqui os dois últimos pontos em tricô. Vou virar o trabalho e agora com as carreiras de base concluídas, o trabalho vai ficando assim. Eu vou dar início na sequência aqui da letra. Eu vou sempre manter esses dois pontinhos de bordas. Vou começar passando o primeiro ponto sem trabalhar o segundo em tricô. Passo o marcador para a outra agulha e agora eu vou fazer três pontos meias. Um, dois, três. Agora eu vou fazer cinco pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou terminar com dois pontos em meia. Um, dois. Passo o marcador para a outra agulha e finalizo os dois últimos pontos em tricô. Vou virar o trabalho e a segunda carreira do lado avesso é toda em tricô. Eu mantenho aqui o primeiro pontinho só passando para a agulha sem trabalhar. Faço o tricô, passo o marcador para a outra agulha e sigo até o final com ponto tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho, vou passar o marcador para a outra agulha e finalizar aqui os dois últimos pontos em tricô. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a terceira carreira. E essa terceira carreira eu vou manter aqui os pontinhos de bordas. Passar o marcador e agora eu vou fazer dois pontos em meia. Um, dois. Um tricô. Três pontos em meia. Um, dois, três. Três. Um tricô. E finalizo aqui com três pontos em meia. Passo o marcador para a outra agulha e finalizo aqui os dois últimos pontos em tricô. Vou virar o trabalho e essa minha quarta carreira é toda em tricô. Eu terminei aqui a quarta carreira, vou virar o trabalho e vou para a quinta carreira. Mantenho aqui os dois pontinhos de bordas. Passo o marcador para a outra agulha e abro a sequência com dois pontos em meia. Um tricô. Um tricô. Três pontos em meia. Um tricô. E finalizo com três pontos em meia. Um tricô. Passo o marcador para a outra agulha e faço dois pontos em tricô. Vou virar o trabalho e a sexta carreira é toda em tricô. Um tricô. Terminei aqui a sexta carreira, vou virar o trabalho e vou para a sétima carreira. Vou manter aqui os dois pontinhos de bordas. Passar o marcador para a outra agulha e abrir a sequência assim. Dois pontos em meia. Um tricô. Três pontos em meia. Um, dois, três. Um tricô. E finalizo a sequência com três pontos em meia. Passo o marcador para a outra agulha e faço dois pontos em tricô. Um tricô. Vou virar o trabalho e essa minha oitava carreira é toda em tricô. Um tricô. Eu terminei aqui a oitava carreira, vou virar o trabalho e vou para a nona carreira. Mantenho aqui os dois pontinhos de bordas. Passo o marcador para a outra agulha e faço três pontos em meia. Um, dois, três. Três. Quatro pontos em tricô. Um, dois, três, quatro. Três pontos em meia. Um, dois, três. Passo o marcador para a outra agulha e finalizo os dois últimos pontos com tricô. Vou virar o trabalho e a minha décima carreira é toda em tricô. Um, dois, três. Um, dois, três. Terminei aqui essa carreira, vou virar o trabalho. E agora eu vou para a décima primeira carreira. Vou manter aqui os dois pontinhos de bordas. Vou passar o marcador para a outra agulha e fazer dois pontos em meia. Um, dois. Um tricô. Três pontos em meia. Um tricô. E finalizo com três pontos em meia. Um, dois. Faço o marcador para a outra agulha e faço dois pontos em tricô. Vou virar o trabalho e a décima segunda carreira é toda em tricô. Um, dois. Terminei essa carreira, vou virar o trabalho e a minha décima terceira carreira vai ser assim. Mantenho os dois pontinhos de bordas, passo o marcador para a outra agulha e faço dois pontos em meia. Um, dois. Um tricô. Três pontos em meia. Um, dois. Um tricô. E finalizo com três pontos em meia. Um, dois. Um, dois. Três. Passo o marcador para a outra agulha e faço dois pontos em tricô. Vou virar o trabalho e vou para a décima quarta carreira. Essa décima quarta carreira é toda em tricô. Eu terminei essa carreira, vou virar o trabalho e vou para a décima quinta carreira. ... Um, dois. Três. Cinco pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco. E finalizo com dois pontos em meia. Passo o marcador para a outra agulha e faço dois pontos em tricô. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a décima sexta carreira e última da letra. E depois eu vou fazer as bordinhas aqui. Essa décima sexta carreira é toda em tricô. Eu terminei aqui a carreira, vou virar o trabalho. E para terminar essa amostra, eu vou fazer quatro carreirinhas, iguais essas aqui de base. Porém, eu vou trocar a ordem. Então, nessa primeira carreirinha do final da amostra, eu vou trabalhar toda em ponto meia. Para causar esse efeito aqui, ó, da separação da borda para a letra. Eu mantenho aqui os dois pontinhos de bordas. Passo o marcador para a outra agulha. E sigo fazendo ponto meia até o próximo marcador. Eu cheguei aqui no marcador, vou passar para a outra agulha e fazer aqui dois pontos em tricô. Vou virar o trabalho e agora eu vou fazer uma carreira toda em ponto tricô. Terminei essa carreira do lado avesso. Vou virar o trabalho e agora eu vou fazer do lado direito uma carreirinha toda em tricô para dar esse efeito aqui. Mantenho aqui os dois pontinhos de bordas. Passo o marcador para a outra agulha e sigo fazendo em tricô até o finalzinho da carreira. Eu terminei aqui essa carreira toda em ponto tricô. Vou virar o trabalho e essa última carreira que eu vou fazer na amostra também é trabalhada toda em tricô. Eu concluí aqui a última carreira da amostra, vou virar o meu trabalho e a minha letrinha B ficou assim. Essa letra pode ser aplicada em almofadas, tapetes, blusas, bolsas, tocas, cachecóis, onde a sua criatividade permitir. Esse aqui é o lado direito do trabalho e esse aqui é o lado avesso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de comentar, compartilhar, ajudar a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.